Só que assim, no primeiro ano, no segundo grau, nas quatro vezes que eu rodei, existia a área de artes, né? Então ali tinha flauta, tinha cerâmica, tapeçaria e violão. E eu, nos três primeiros anos, eu fiz o de cada. E quando eu fui para o quarto ano, eu disse assim, ó, tu tem que fazer violão, vai ter que aprender o violão. Porque os outros tu não pode, porque tu já fez, né? Nos outros anos que tu ficou aí brincando de estudar, aí eu só quero especializar no segundo grau. Se ele quiser saber carbonos, logaritmos, coisas assim... Fala comigo. Não sei nada, não aprendi nada. E também não sei para que serve isso. Mas aí, tio, tu sabe que eu... Me obrigaram a aprender violão. E eu compliquei o que deu para fazer o troço. Mas não tem outro negócio que eu... Então me rode nisso aí, porque eu não vou fazer violão, eu não sei nem como é que se pega. Calma, meu filho, calma. A professora vai vir aqui, vai conversar contigo, tu vai entender e tal. Ah, tu não queria nem ver o violão na outra frente. Nem eu não. Mas voltando ao esquema do violão, aí eu fui apresentar para a professora Irene. Olha, se vocês querem um dia que fizeram uma imagem de santo, façam para essa mulher. Façam porque essa mulher tem que ser canonizada. Ela é a culpada da existência, da minha existência. Por quê? Eu era com a maior paciência dela. Eu disse assim, não, Marcelo, tu vai gostar, tu vai ver. Eu disse assim, não, olha, professora, vou ser sincero para a senhora. A senhora só vai perder tempo, pode me dar vermelho de uma vez e já me reprovar, porque eu não vou ter jeito de prender. Ela disse, não, ela ri. Você é com a maior calma, paz. A mulher foi uma enviada de Deus, não tem outras obrigações. Aí eu... Não, aí, tá, começou. Não, tu vai ver só, fica tranquilo. Mas eu nem tenho violão. Não tem problema. Isso aí a gente pega, consegue. Isso aí se dá um jeito. Qualquer coisa que você tem que fazer com o meu próprio violão, vou te emprestar nas aulas. Mas era uma santa. É. E eu disse assim, não, mas eu... Ah, eu vou lhe dizer, eu sou canhoto. Eu sou canhoto. É, então, não. Tranquilo. Vai ter mais facilidade, porque como tu vai ter a mão esquerda, tu vai ter mais destreza, facilidade, tu vai ter mais velocidade, tu vai ter... Aí tudo, ela tinha uma resposta positiva, né? Tu tentava te escapar e ela te... Bom, aí eu pensei, na teoria, eu desisti, porque eu não vou vencer ela. Vou na prática agora, eu vou atormentar ela, que ela vai me botar pra rua da sala. Aí quando começaram, começou o ano e tal, o ano letivo e tal, e aí começaram as aulas. Rapaz, quando aquela mulher, no primeiro dia de aula, pegou o violão dela, um de Jorge, nunca esqueci aquilo ali, eu chego a sonhar às vezes de noite. Pegou aquele de Jorge, botou, ficou de pé, e botou o troço aqui assim, e começou a dedilhar, com os dedão, na hora do amor, com os dedão assim, e começou a tocar assim, e quando ela abriu a boca, saiu uma voz que eu ficava aqui, mano, onde é que tá vindo essa voz na sala de aula, porque dá o... Isso aí, gravação. Tomou conta, sim? Uma voz angelical, uma voz, uma coisa que eu nunca tinha ouvido na minha vida, nunca tinha ouvido uma voz assim, e eu fiquei assim, criou uma bobada olhando aqui, né? Gente do céu, que isso? O que que tá acontecendo? Aí deu aquele... Ah, ele foi o divisor de água, porque aí depois, quando começou, aí começou a aprender. Aí ela me deu mais motivo pra desistir. Eu disse assim, eu nunca vou conseguir isso que a senhora faz. Aí ela ria, né? Tu tem uma voz bonita. Mas da onde a senhora? Tem voz bonita da onde? Tu tem voz bonita. Não, tu vai aprender, e um dia tu vai ver só que eu não tava errado. Rapaz, fizemos um show no... Aí deu o que deu, né? Fui obrigado a aprender, aí fui pegando gosto. E... Nesses entre meio aí, durante o ano, né? Com que idade, então, ela chegou ao índice? A tua pessoa? Era, até 16, 17... 21. Ah, Marcelo, vai me dizer que com 21 tu foi ver, começou voz e violão? Sim. Que coisa, né? Eu sou um cara retardado na música. Em todos os sentidos. Retardado, nossa. Em todos os sentidos. Mas aí no fim, cara, o que aconteceu? Nós fizemos, depois de muitos anos, no Tchê Barbaridade lá, fizemos um show no Teatro do Sese, né? Aquele gigantão que tem ali, né? Sim. Todos lá inventaram um show, e nós todos lá fizemos um show de uma hora lá e pouco. Tá? Terminou o show, a gente foi lá pro Sagoão lá, cumprimentar as pessoas e tal. E em quem eu dou de cara, meu? Me dou de cara com a professora Irene. Cara, pai! A pai me deu um troço do peito, assim, pra gente ter morrido, sabe? E ela, daquele mesmo jeito, mais velhinha, e disse assim, oi, lembra de mim? E eu comecei a chorar, pai. Aí eu tô falando, eu tô me emocionando. Ah, comecei a chorar, cara. Que chão. Me bateu por dentro, assim, um... Eu tô me emocionando.